O corpo da contribuição do pandeiro na capoeira é muito importante. Samba e capoeira sempre andaram juntos, sempre. De pena que o berimbau as pessoas não conhecem. A importância do berimbau em qualquer manifestação popular artística do povo brasileiro. Eu vejo o samba com tantos instrumentos, até bateria já estão botando. Por que não botaram o berimbau? O berimbau é fantástico, gente. Então, é isso, Zé. Para não poder falar mais, eu falo um pouquinho mais. Eu trouxe só essas novidades para vocês. E parabéns a todos os artistas, professores, educadores sociais e todos que estão engajados na cultura popular. Esse mundo das guerras que nós estamos vivendo. Não só lá, aqui está todo dia acontecendo guerra aqui dentro do Brasil, matando gente pra caramba. É a cultura popular que segura esse povo jovem. É ali que está a essência do comunitário, do espírito comunitário. É aqui que está o comunitário. Ninguém é feliz sozinho. O futuro para nós todos. Maravilha. 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 e para mim estava uma decepção que teve a eleição do Bolsonaro, do Flamengo, do Flamengo, mas para mim, quando foram assassinados no ônibus, eu fiquei com raiva daquilo ali, e para mim, sempre acontece um negócio desse, tem que encerrar a eleição do Brasil, tinha que dar um tempo na eleição, uma pessoa assassinada, ele foi assassinado na Bahia lá, nos 70 anos, nos 71 não tinha, você até tem que conhecer o senhor, ele veio com o senhor, então o Meuzade veio aqui em Porto Alegre, agora o Meuzade, participou do Bandeira aqui com a gente, agora o Meuzade, uma celebridade internacional, era internacional, o aparato então, o Elton ou o Tadeu, para Deus me dar um pouquinho lá de como é que está funcionando no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai falar, já tem projeto para isso, o seminário aqui também é para a gente cravar um marco, que a gente pretende, quiçá pela Câmara de Diretores, botar uma data específica para o dia do pandeiro municipal, como o dia do pandeirista, que a gente está pensando na data se vai ser junto com o dia das crianças, dia 12 de outubro, ou com 14, mas hoje em dia eu acho que tem que ser dia 12, dia 12 que é o dia das crianças, nossa senhora, aparecida, é que a gente sempre fez os pandeiraços nesse dia, dia das crianças, nossa senhora, aparecida que é feriado, que é feriado, dessa vez a gente está fazendo no sábado, então é muito importante para nós ter o dia municipal do pandeiro, para depois continuar ele com o dia estadual do pandeiro, para depois o dia federal do pandeiro, já tem o dia do samba, que é o dia 2 de dezembro, 2 de dezembro é o dia nacional do samba tombado, então se permite tombar também o pandeiro do pandeirista, no formato de todos os ritmistas e músicos. O que é que a gente não encontra aqui nessa sala, se encontra o sábado de manhã na sala? É sábado de manhã na sala, a gente fica onde a direção da casa resolve nos colocar, então sempre às vezes a gente fica ocupada, tem aulas aqui também, porque a cidade estadual tem as aulas aqui. Então para nós é muito importante essa questão de fixar um arco do pandeiro, da percussão e do músico aqui em Porto Alegre, de trabalhar essa questão da cultura popular em si. Eu sempre notei um certo preconceito com a cultura popular, e tenho mesmo o preconceito. Eles não querem mais, eles deram medo da gente ficar grande, tem medo da gente ficar grande. e a coisa que o Ratinho falou tinha que misturar os instrumentos, o monoporte, o brincal é um monoporte, é um instrumento que é uma corda sófrica, é um ponto lá, ele ainda é mais antigo ainda. Eu, meu sonho da beira sempre, vou botar sanfona também no samba. Onde é que eu arranjo um sanfoneiro para botar no samba? Porque fica tão bonito o sanfone. Nós estamos no Rio Grande do Sul, não ter sanfona no samba é uma coisa que nem explicava. No Rio Grande do Sul, tantos sanfoneiros aí, não se atreve a tocar um samba. Tem alguns, alguns tem. Vamos generalizar, tem, mas não se tem. E esse instrumento aqui, que é também, que é centenário, que teve um cabobu em Pelotas, que tocou com esse instrumento ali, que é um samba. Não, não matei nenhum cavalo para botar o... Um cavalo de cavalo ali, porque a gente também dá outra cola, né? É, mas é, a gente fica à mercê das curtumerilhas, né? E o instrumento do Zezinho, lá no Rio de Janeiro, ele estava com um problema para conseguir o couro, e chegou a tempo aqui, mas ele achava que nem dava para chegar. No caso, o instrumento do bode, né? A barriga do bode. Essa aqui é a lonca. Lonca do cavalo. Lonca, longo, longo, não é o longo. Lonca é a pele das costas. Eles ficam longo e lonca. O pandeiro, quando é pandeiro de couro, a pele é mais fininha, geralmente é a fase da barriga do bode, dessa parte aqui, da barriga. E, às vezes, também tem marcas. Esse aqui vem de Belém do Pará, semelhante a esse aí, ó. Um amigo, o Flávio, faz exposições. O Flávio, ele é o pé de couro, ele é gravejado, né? Ele não tem caixa, ele tem cravias. Cravias, quer dizer? É o couro esticado com cravia. Não tem como apertar. Esse instrumento de apertar aqui, ó, essas tarraxas aqui surgiram em 70, se não em 80. Os primeiros apareceram aí, com esses aí de apertar com tarraxa, e aí todo mundo começou a fazer com tarraxas. As empresas todas fizeram com tarraxas. Já fui em Dórcesa Contemporânea, de muitas empresas, né? Da Valcarred, da GS Brasil também. Muitas empresas industriais, que hoje eu passei para... Esse aqui é do Silvas, ó pessoal. O Silvas, o Silvém de Minas. Tem muitos Endorsers agora de planheiros, e pessoas que fazem planheiros artesanais pelo Brasil inteiro. Ele fundava a quantidade que gera vida. E o volume que a gente tem, esse aqui é... O primeiro artesanal que vem a ser Lua Rasta. Lua Rasta. Também faz. Também falando com ele sobre esse aqui, que ele acaba aqui no ar, né? Eu achei muito legal isso aqui ali. Ele vira o couro para dentro. 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 Agora, empachado, se chama empachar o instrumento. Empachar. Aquele ali que eu empachei, ó. Eu não cortei o couro, eu deixei o couro para fora. Entendeu? Ele empureceu para fora, mas embaixo dele aqui, ó... Tem que ter uma tecnologia. Embaixo é cromático, ó pessoal. Ó. E o ar dele, ó. Embaixo ali... Então... É... 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 A gente também... Tem... 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 Quatro tons. Quatro tons. Quatro tons. Primeiro... Eu descobri quatro tons, né? Eu não vi lá... Eu não vi lá... Eu aberto essas caixas aqui. É... Isso aqui foi ver para o mestre Batista, em Temotas. E agora está o Zé Batista lá, que é o filho dele. Também tem uma menção ao Zé Batista, que não... Não estava mais em Temotas. Mas também era só ele que fazia os supapos. Supapos ao pente, o mesmo é com ele. Esse casco aí, desse supapo aí, que era do cerote preto, eu vivia, quando eles tem manchas aqui, ó. Os antigos dos nele inteiros, né? Ele foi um dos primeiros supapos, ele foi em Coidal, ele é feito em um disco assim, ó. Ele foi feito no Morro da Cruz, aqui em Porto Aérico, por um cara que era bem maior que eu. Então, ele tinha mais de meio metro para baixo. Eu tinha que serrar e eles não iam ficar aqui. E ele estava jogado numa garagem, do Cacacena, o teatro. Ele estava jogado no fundo de uma garagem, podre a parte de baixo. Então, eu não sei o companheiro. O grande lance é que ele arrasta no chão. Ele tem que ter esse formato, pessoal, essa dimensão de 60 centímetros e 1 metro e 30, por causa do som. Por causa do som. O som segura dentro dele. Quando a boca é menor e aqui, ó, ele é maior, o som do grave segura dentro dele. E o bandeiro, o som é totalmente diferenciado dos outros. São 150 totes catalogados pela Universidade do Rio de Janeiro, na pauta, na partícula de bandeiro. Surgiu mais, agora, com o advento do pagode, do jeito que eles trocam o pagode. Ele tem uma outra técnica que a gente ensinava, Ele me trouxe aqui, ó. Dois métodos que ele tem lá. Ele escreveu esses métodos aqui, ó. Ele escreveu esses métodos aqui, ó. Ele me deu dois métodos, um de tantã e um outro de bandeiro. Aqui um descritinho, ó. Métodos, ó. Tentos de estudar bandeiro. A gente não sofre assim, a gente também estuda. Até aos 21 anos, eu só tocava bandeiro, seis anos de idade. Aos 21, eu fiz uma oficina com o Hermeto Pastoral, e o Hermeto me disse, cabra-bomba é esse, cabra-bomba não sei o quê. Ele estava me olhando para ele, fora como diga. Aí eu disse, cabra-bomba, tem que estudar um pouquinho. Aí eu fui para casa, vou estudar um pouquinho. Eu acho que é muito razão, vou estudar um pouquinho. Aí eu fui estudar um pouquinho, aí eu dei as pautas, as partiduras, eu fui estudar lá, já foi eventual, e vi que era uma infinidade de gêneros musicais e líticos, que a gente pode tocar no bandeiro. Daí eu descobri as tonalidades também, do bandeiro, o jeito de tocar o bandeiro. Bem no centro do bandeiro, é médio. Não é grave, não é aquele ali, ele é diferente. Bem no centro, ele é grave. Esse aqui é médio, e por isso que o bandeirista toca na pordinha. Porque a tua amiga fica cantando e ela toca o bandeiro, né? Ele toca o bandeiro na banda dele. O bandeiro tem bandeiro. A música gaúcha com o bandeiro. Os gaúchos estão começando a usar bandeiro. Os gaúchos estão começando a usar bandeiro. Mas estão aparecendo. Estão aparecendo. Os gaúchos estão começando a usar bandeiro. O que não havia instrumento de percussão, a música gaúcha com o bandeiro. Não foi o que? 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 é e a 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